Então, bom dia, tarde, noite, pessoas, mais de uma aula aqui de orientação de estudos nessa merda de dia, perdão pelo palavrão. Sei lá. Essa aula aqui a gente vai continuar onde a gente estava no PDF, jovens do 2F. Infelizmente a gente está síncrono no conteúdo de novo do 2F e do 2G, aqueles links acabaram, a gente está dando a mesma aula duas vezes. Perdão por isso. Mas tanto faz, ninguém vê mesmo, eu dou aula para a parede, dou duas aulas para a parede seguida, né, na verdade. Seguida também no sentido de para duas classes diferentes, né, duas aulas iguais para classes diferentes, com o mesmo conteúdo que ninguém vê. Então é uma abordagem um tanto quanto faz parte. Desculpa por falar esse tempo inteiro que ninguém vê isso aqui no YouTube, porque eu falo esse tempo inteiro porque eu realmente fico puto dando essas aulas, vocês devem ter percebido isso, né. Ao mesmo tempo que eu fico puto, eu fico... Eu não sou arco-holic não, cara, mas eu sou muito comprometido. Tipo, eu tenho uma estrutura muito certinha, né, eu sou nerd, eu sou certinho, eu sou meio certinho com algumas coisas. E eu dou aula porque é minha obrigação. E também porque se eu não der, eu me ferro, mas eu descobri que eu me ferro mesmo. Mas, é, perdão por dar aula, mesmo que é um perdão por dar aula, é foda. Perdão por ficar repetindo as coisas aí. Mas aí, maus aí. Compartilha a tela contigos, com os tigos. Você vai dar PDF comigo? Com os migos? PDF com os amigos? E aí a gente vai embora. Deixa eu dar uma... Um panorama para ver onde ele vai essa bosta aqui, peraí. Ahem. Spoiler, um monte de spoiler. Então, o mapa mental vai até umas quatro páginas só. Chegou a hora de avaliar. Olha lá, o que acontece nisso aqui. Mano, isso é a mesma merda de antes. Chegou a hora de avaliar igualzinho o anterior, né? Teve um desse, não teve? Um lá em cima? Ah, vamos avaliar. Aí, tem umas putaria e tals. Que fala umas coisas x, y, z e tals. Elas coisas de, vamos avaliar, mas com o mesmo instrumento. Meu Deus do céu. Vamos dar uma fuçada nessa coisa de raiva. Põe e volto aqui. Tem pressa mesmo. Tô com um tédio fazendo. Tem tempo livre aqui. Vai rolar pra caramba pra falar desse negócio, né? Então, vamos avaliar. Vamos ver. Quando chegou a hora de avaliar. Cadê o chegou a hora de avaliar? Achei, achei. Vamos lá. Chegou a hora de avaliar. Duas horas pra avaliar. Tá. 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 Isso aqui é um pouquinho diferente, né? Do outro, parece. Porque é quase a mesma coisa, só um pouquinho diferente, parece. Só um pouquinho de fé, não, não é igualzinho, né? É a mesma merda. Praticamente. Meu Jesus amado, vocês são repetitivos, cara. Pelo amor de Deus. Já chega, né? Se tá uma hora de avaliar depois, eu chego lá. Mas antes, preponderantemente, não vamos avaliar ainda. Vamos falar de mapa mental. Mapa mental. Já vou olhar, tipo, o Google, que eu não sei que porra é essa, lá. Mapa mental. Mapa mental. É tipo o quê? Mapa do Tolkien tirado uma foto em PDF na cabeça? Tem um mapa mental. Ah, lembrei aquele mapa mental. Aquelas bodegas que a gente tava vendo lá na passada. Bizzarríssimos, né? Umas coisas bizarras que a gente tava vendo. Mapa mental arroz. O que é isso, velho? Pera aí. É a cozinha isso aqui? Não vou aprender a fazer arroz. O que eu faço primeiro? Faço refogado de azeite, cebola e alho. O que eu faço depois? Aí eu coloco sal. Sem sal. Quatro colheres de sal ou a gosto. Por quê? Quatro colheres de sal ou a gosto. Outros. Com. O que porra é essa? Com o quê? Dá o com pra mim, pra mim, por favor. Dá o com pra mim, filha da mãe. Cadê o com A? Aqui tá o com A. Aqui tá. Com. Com o minho? Cominho. O que porra é essa? É tempero isso aí? Nenhum curry manjericom. Temperos possíveis. Sal ou outros. Arroz é obrigatório? Arroz é cebola e alho não é tempero? Pobas. Acho que não, hein? Cozimento. Água. Dobro de água. Tempo. Al dente. Mais cozido. Mapa conceitual mental de arroz. Sério isso? Que diferente, mano. Tá, agora tem ordem. Aqui, tá. Vamos lá. Aprendendo a cozinhar com o patrão aqui. One. Foga a bodega. Two. Cozinha a bodega. Three. Tempera a bodega. E aqui, hein? Aí sim. Tem até um resumo aqui, hein? Ah, mano. Essa aqui é profissa, cara. Vamos ler de direito isso aqui? Da hora esse negócio, mano. Estudar fora. Aprenda a estudar fora e fazer arroz no gringo. Uh. Uh. Fodão, fodão, fodão. Então, vou jogar o site pra vocês verem, tá? Aí vocês aprendem a fazer arroz. Projeto de vida, não. Orientação de estudos. Como fazer arroz na aula de orientação de estudos. Aí sim, hein? Tá foda isso aqui. Vale a pena, hein? Aprendendo a cozinhar no projeto de vida. Não. O projeto de estudos. Publicado em 17 de quadro, 2022. Ah, recente, hein, mano? Acabaram de ensinar a cozinhar aqui. Faz pouco tempo, hein? Mariane Cozinheira Rossello. Isso aí. Então, temos o mapa mental de organizar os pensamentos. Tio Buzan que ensinou. Olha lá o tio Buzan aqui. E aí, o que ele fez? O que ele fez? Ele criou um mapa mental lá em 74. Olha lá que legal. Tem até um livro aqui. Use your head. Use your head é tipo assim. Sai na mão com a cabeça, mano. É isso aí. Vai de cabeçada, velho. Buzan é foda, mano. Buzan é foda. O que ele fez mais? O que ele fez mais? Aí tem o mapa da mente do Bulk, mano. Aí sim, hein? Como usar o Radiant Thinking to Maximize Your Brain to Patement Potential. Olha lá. Isso é da hora, hein? Até um videozinho, velho. Aí você pode ver aqui no audiovisual. Chiquem. Camada de ozônio, ó. Incêndio. Destrução do meio ambiente. Insegurança alimentar. Enchente. Chique. Cara, tudo bonitão pra você estudar. Aí o que mais tem aqui? Mapa mental criado pro Buzan é sucesso. Sucesso, velho. Vou montar o vídeo pra vocês também. Sucesso. Se é sucesso, tem que montar o vídeo pra vocês. Vai lá. Vê o vídeo pra nós. Ah, dois minutinhos o vídeo só. Sucesso. Tem até um bagulho ali clicando no YouTube pra mim. Poxa, saco. Sucesso, mano. Eita, porra. Lugar errado. Sucesso demais, mano. Olha lá, mano. Vê o videozinho do Buzan aí, mano. Buzan sabe o que fala, sabe o que diz, sabe o que pensa. Apa mental do Buzan. Atualmente, há vários aplicativos que permitem montar um mapa mental online. Agora, no modelo tradicional, feito em papel. Com mapas mentais, para aprender idiomas. Olha lá, mano. Adquirir vocabulário. Aprender a falar gringo. Aí sim. Quem foi Buzan? Buzan foi uma buzina. Criada em 1400 e 1942, na Inglaterra. Ele estudou na Secundar Christian School. Ele é coeciliano. Isso aqui é Klingon, para cristão. Ele é psicólogo formado em psicologia. Olha que legal. Psicólogo formado em psicologia. Isso sim. Membro do Mensa, que é uma cidade secreta de membros pedófilos. Mentira. Tô brincando. Desculpa aí. Buzan escreveu mais de 15 livros. Eu vou ser processado por ter falado isso. Perdão, perdão. Buzan não põe mal sem querer. Foi por espontaneidade. Você não é, não. Esquiseu 15 livros com foco nas técnicas de aprofissamento da modernização e da memorização de estudos. Na família, ele é o único acadêmico, porque seus irmãos são todos burros. Mind Map Boc. Professor emérito das relações internacionais em London, London. Ah, cheio. Que vantagem fazer um mapa mental. Qual a vantagem? É que você gasta lápis de cor, mano. Lápis de cor deixa as coisas bonitas. Da hora, mano. Essa é a vantagem. Como fazer um mapa mental? Você pega a caixa de lápis de cor e desenha. É, defino o tema principal. Isso sim, é um bom tema. Arroz é o meu tema principal, porque arroz. Eu quero feijão. Sério também. Link subtópicos principais. Ó, subtópicos depois do arroz. Você tem o arroz no meio, tá? O arroz é o central daqui. Escreva os tópicos relacionados a cada subtópico. Olha que bonito. Aí o que você faz? Aí você faz um desenho simples em cada palavra principal chave. E que desenho simples. Seboinha. Seboinha refoga. O copinho d'água cozinha. O tiozão de 40 anos divorciado tempera. E é isso aí, mano. Sequência árdua dos agrupamentos. Aí o seboinha primeiro. Depois o copinho d'água. Depois o tiozão divorciado de mais de 40 anos. É assim. Tem até um resuminho aqui. Um resuminho aqui. Tudo em tópicos. Isso aí, buzã, mano. Você manja, cara. Você manja, mano. Ensinou a cozinhar em três passos simples. Mindmeister. Oh, Mindmeister. É um dos queridinhos fãs dos mapas mentais. Mindmeister. Que nome bonito, hein? Mindmeister. Cheguei. Você achou desse poste? Não sei, cara. Bacaninha. Aprendi a fazer arroz. Com o cebolinha. O copinho d'água. E o tiozão de mais de 40 anos divorciado. Aí sim. E o buzã, é claro. O buzã também. Essa mina aqui que tá lesionada cerebralmente, ó. Teve um acidente de percurso. A cabeça dela rachou em dois. E um pouquinho do cérebro dela pulou pra fora. Mas ela passa bem. Passa tudo bem. Então, seguinte. Cortando aqui. Já aprendemos, teoricamente, que é um mapa mental. Mapa mental. Cadê o PDF? Cacete. Tá aqui. PDF. Mapa mental. Mapa mental. Como assim mapa mental? Quantidade de aulas. Duas aulas. Recursos utilizados. Não vou ler. Professor. Não sou. Sou um indigente aqui na classe de aula. Compreendendo o mapa mental. Agora o professor. Falou comigo. Oi. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Baixo meu chapéu. Petit. Cumprimentos cauxos. Para atividade proposta, é importante apresentar para os estudantes o que o mapa mental. Acabei de apresentar com o buzã lá. Mostrando como ele se assemelha e se diferencia do esquema e do mapa conceitual. Quais as diferenças do esquema e do mapa conceitual? Não tenho a mínima ideia. Tem alguma sugestão aí, pessoas? Não tem sugestão para mim ou se eu se tranqueira? Então, qual é o esquema? O esquema é quando você registra sem afinco. O mapa conceitual é quando você é paranáico e lazarento. E o mapa mental é quando você apenas joga uma ideia central e faz essa ideia estar circundada por lógicas, registros subjetivos e registros de soma dessa ideia principal, dando-lhe uma ideia não multifacetada, que nem a do conceitual. Conceitual é multifacetado e por etapas. No mental é circundante e apenas memorativo. E no tópico é apenas uma espécie de anotação de diário de bordo, eu acho. Posso estar completamente equivocado. Bora lá. Mapa mental. Semelhante ao esquema e mapa conceitual, em certo sentido. O registro de ideias é semelhante aos esquemas e o mapa conceitual. É diferente do esquema em que sentido? Apresenta figuras. Olha, o mapa mental é ilustrativo. Ele é lúdico. Ele se lia na aprendizagem. Que bonito! E é mais visual. É mais simples que o mapa conceitual. E aí? O tema principal fica centralizado. Não há hierarquia do tema como no mapa conceitual. Não tem segmentações. Ah, agora entendi. Então, olha, ele é simplão. Ele é bonitão, centralizadão. Ele é horizontalzão. Ele é ludicão. Ele é figuratão. Ele é esquemão. Diferentão do esquemão. Ele é semelhante... A registro de ideia. Ele é registrão. Registrão. E informador. Informação. Informadão. Dadão. Pensamentão. E não possui palavras ou frases de ligação. Ele é redundantão. Ok? Tá tudo bonitão. Do kuntão agora. Permesa, hein? Mão na massa. Mão na massa. Não, bosta. Mão na massa é fazer pão, né? Você só com a mão na massa. Fazer pão. Quem já fez pão caseiro aí levanta a mão. Ei, não fiz também. Que pena. E aprender a cozinhar além de arroz pão caseiro também, galera. Mão na massa. Agora que você já sabe as diferenças entre mapa conceitual e mapa mental, realize atividade e seguir com a sua rotina de estudos, de acordo com o que eu vi na situação de aprendizagem 1, volume 1. Se for necessário, revisite o caderno de orientação de estudos, volume 1. Professor, professora. Para essa atividade, é importante relembrar com os seus estudantes e estudantes o que foi abordado na situação de aprendizagem 1, a fim de ajudá-las a completar o mapa mental proposto. Isso facilitará o entendimento e estimulará todos ou todas sobre a importância e a participação nas aulas de orientação de estudos. Thank you. Minha rotina de estudos. Tolerido. Formativo. Elaborado. Pedagogicamente lúdico. E bonito. Olha que legal. Um monte de minhoquinha com balãozinho. Instrumentos geométricos e cores diversificadas. Isso aí, hein? Fazendo o seu mapa conceitual. Mental. Mental. Então, vamos lá. Fazendo o nosso mapa mental. É dois. Outro três. Outro dois. Fazendo o nosso mapa mental. Agora que você já sabe as diferenças e as semelhanças entre esquemas, mapa conceituais e mapa mental, para fazer o seu mapa mental. É uma pergunta ou é uma sugestão? Está me sugerindo? Eu não quero fazer. Se você quiser, faz aí. Escolha um objeto de conhecimento da matemática. Ixi, queimou o filme, hein? Matemática. Está me tirando, cara? Mapa mental sobre matemática. Não, cara. Matemática, não, cara. Eu sou de humanas, cara. Lembre-se que se facilitará o seu aprendizado. Vai nada, cara. Eu não gosto de matemática. Eu gosto de física. Eu não gosto de matemática. Física teórica. Depois, compartilhe com seus colegas e exponha no mural da sua sala de aula. Seu mapa mental poderá ser feito em uma folha de sulfite ou cartolina. Use e abuse da sua criatividade. Se você tem oito ou menos anos, melhor ainda. E com 15 anos na costa, fazer isso é um tanto estranho. Mas faz parte, né? A gente faz ainda. Para saber mais. Professor, incentive a ampliação do repertório dos estudantes com o vídeo de introdução mapas mentais primeiro da classe disponível, hein? YouTube, acesso em 2 de maio, blá 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 blá. Nossa, meia hora de vídeo. Vai cagar, velho. É, mano. Meia hora de vídeo, mano. Ih, tá girando essa porra. Não é pra girar, não. É, vou bater um copiacolá. Vejam aí, galera. Eu não vou ver essa... Mas nem ferrando. Eu vou ver esse negócio. Aliás, recomendação de compra. Eu tô pensando em comprar esse mangá aqui, ó. O Shigyush. Tô seco pra comprar, mas não sei se compra. Tô na dúvida. Meu salário não é muito alto. Tô meio na dúvida se faço de vida. É foda, mano. Mas enfim. Então, vejam aí o videozinho de 36 minutos. Da galerinha pampuda aí. Pamp-lamp aí. É, bacanão. Não sei como é que é. Não sei o conteúdo. Vejam aí, porque é obrigação de vocês como alunos. A gente chegou na avaliação, cara. E, putz, não fizemos nada da aula ainda. Que hora que a aula tá, mano? Acabou o mapa mental em um recorde de... 18 minutos. Tá com o cronômetro travado. Essa buceta. Perdão pra palavrão. Essa droga tá com o cronômetro travado de novo. Então, eu não tenho como medir pelo cronômetro de um programa bugado. Então, eu meço com a minha própria medida de mão. Que é 20 minutos de aula. Se foi 20, falta 30. Se falta 30, então a gente segue em frente. Chegou a hora de avaliar. Duas aulas. Recursos. Utilizados. Metodologias. Blá, blá, blá. Professor. Blá, 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 blá. Já li isso várias, várias vezes. Um monte de encheção de linguista. 2.4. Avaliação da sua situação de aprendizagem. Sorzinha. No coração. A avaliação poderá ocorrer a partir da participação efetiva dos estudantes. Nas atividades pesquisadas desenvolvidas. Para isso, considero engajamento. Provenção dos estudos. Os grupos. Articulação dos grupos. A desenvolvimento de apresentação. Lembre-se de processo de reconstrução. É tão importante quanto o resultado. Exa, brigadão. Sugere-se uma atividade avaliativa que os estudantes se posicionem diante do que foi orientado para a adivinação de bons resultados no processo de ensino e de aprendizagem. Agradecido. E ao professor, poderá solicitar a apresentação dos resultados... Aprendiz... O professor poderá solicitar a apresentação dos trabalhos desenvolvidos para toda sala. Não. Em forma de exposição com o projetor de multi. Índia, você tá louco. Os produtos finais devem ser avaliados de acordo com o propósito inicial e os objetivos previamente acordados no ensino dos estudantes. Na participação deles para a análise dos trabalhos no movimento protagonismo. No movimento protagonismo. No movimento protagonismo. Aham. 66666. Aspectos podem ser observados pelo preparo da avaliação. Participação dos estudantes. Em relação com os demais estudantes. Exposição e empenho de contribuição de atividades. Interação e defeitos de definição de papéis dos grupos. Engajamento do grupo. Produção de matérias de atividades. Atendimento do que foi proposto. Atendimento do que foi proposto. Coerção. Conferência. Clareza de uma produção de atividades. Habilidade na atividade dos recursos pedagógicos. Comprimento do cronograma estabelecido dos professores e estudantes. Prática de avaliação. Autopática de avaliação. Também deve ser considerada um conceito mais evitivo. Os estudantes devem perceber as competências humanais que foram atividades da situação de aprendizagem. Observando o significado que foi aprendido. Forme uma errada de conversa. Coloque na luz os competências humanais. Perguntando para eles se atividades em que atividade as constas. Como sugestão. Segue o quadro. Competências emocionais. Atividade 1, 2, 3, 4. Após a realização das atividades, é importante fazer uma alta avaliação para auxiliar cada estudante no diagnóstico e suas práticas de estudo. Referindo sobre as atitudes diárias e de estudo. Referindo sobre as suas atitudes diárias. Então, após a realização das atividades, é importante fazer a autoavaliação para estudos cada estudante para diagnóstico e para os estudos. Referindo sobre as suas atividades diárias. Atitudes diárias. Beleza? É para vocês fazerem a autoavaliação. 2.4.1.1. Outro ponto. Avaliação. Autoavaliação. O processo de autoavaliação acelera os estudantes na guinância de caras e suas práticas e aprofissuá-las de forma a tornar ela consciente do processo de aprendizagem e responsabilidade e aprimorá-las, assim como no processo de convivência e refletindo sobre as suas estudos e experiências. Aspectos avaliados. Quanto à realização das atividades. Aí é vocês fazendo uma autoavaliação, dizendo se vocês foram uns pedaços de bosta, uns pedaços de cocô, uns pedaços de ouro, ouro polido ou diamante, para vocês terem valor no mercado de trabalho e virarem engrenagem na sociedade. As avaliações e aspectos avaliados são as seguintes. Eu demonstrei interesse nos assuntos tratados. Participei das atividades em grupo. Realizei das atividades propostas. Segui as atividades dos professores. Respeitei as falas dos meus colegas na socialização das atividades. Utilizei as estratégias de estudos que surgiram de forma produtiva. Criu uma rotina de estudos. Aí quanto à realização das atividades. 1. Sim, às vezes não. 2. 1. Às vezes sim, às vezes não. Realizei as atividades propostas. Sim, às vezes não, às vezes sim. Segui. Não, sim. 4. Sim, não. 5. Respeitei as não. Às vezes sim, sim, não. Utilizei estratégias de estudos e geridos de produção de televisão. Sim, 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 não. Sim, não, talvez. Dequilo uma rotina de estudos. Talvez sim, sim, não. Sim, não, não, sim. Mais com mais é menos. Ok? Essa é a resposta de vocês. Espondo aí na casa de vocês, no livro de vocês, na podega de vocês. Sugestões para a liberação da sugestão de aprendizagem. Novas situações de aprendizagem. Professor, além dos vídeos e sugeridos na instituição de aprendizagem, leva para a salida de sua aula. Dois materiais físicos que despertam curiosidades dos estudantes e dos estudantes, como os avistos, jornalistas e bisos e outros. Pode levar também músicas e realizar dinâmicas de grupo como elas. Com o desenvolvimento das competências mentais elencadas na instituição de aprendizagem. Como devo estudar? Como devo estudar? Questão. Apostilha dos estudos orientados. Ensino fundamental, Governo dos Estados Unidos, São Paulo, C e CE. Ex-fundamento fundamental. Freire Pi. Considerações sobre todos os atos de estudar. E ações culturais para a liberdade dos outros estudos. Redenharam para a Terra, em 1971. Fão final. Acabou. Sessão de aprendizagem 3. Minha do tempo foi gráfico. Não vou avançar para isso. Caralho, ele é muito rápido aquela bosta. Acabou o que fazer. Deu merda. Não temos o que fazer. O que faremos, o que faremos, o que faremos. A não ser o que faremos, o que faremos. Help, help, help. Botei 4 aulas em 2 aulas. Meu Deus. Em 1 aula, na verdade. 1 aula, 2, 4 aulas. Nossa, bati recordes. Estou no livro dos recordes. Como é que é o nome do livro dos recordes? Nem lembro o nome dos recordes. A aula dos recordes. Como é que é o nome da bosta? Guinness. Estou no Guinness. Dei 4 aulas em 1 hora. Sou foda. Isso aí. Estou podendo. Bom, como eu dei 4 aulas em 2 aulas. Passei aqui uma autoavaliação bacanuda para vocês. E passei também o mapa mental. Mapa mental em 2 aulas. Eu vou ativar 2 aulas. Eu dei 4 aulas. Eu dei todas as 4 aulas. Eu não vou continuar dando. Porque senão acaba com o tempo muito rápido. Então, atividade 3. E atividade coisa. Ficar para a próxima turma. A turma começa aqui. Então, começa aqui com a outra turma. Então, vocês, meus filhos, meus amigos, meus irmãos. Vamos para o YouTube ver videozinho comigo. Até acabar o tempo da aula. Porque a videozinha é vida. A videozinha é vida. A videozinha é vida. A videozinha é vida. A videozinha que a gente vai ver? Não sei. Vou descobrir que videozinha a gente vai ver daqui a pouquinho. Só vou cortar compartilhamento para mim. Não dar spoiler. Corta aqui. Corta aqui. Sem spoiler. Sem spoiler. Vamos ver que videozinha a gente vai ver no decorrer de... Segundo os meus cálculos. 15 minutos. Videozinho 1. Videozinho 2. Ah, você que respondeu, Matos. Vou responder sem Matos. Mas eu não vou ler sua resposta agora, não, cara. Estou no merda aqui. Estou na merda aqui. Não dá para ver sua resposta agora, não. Vamos ver o que eu tenho de legal para mostrar para vocês durante 15 minutinhos. Enquanto eu ouço o videozinho também. Compartilhando tela. Só que como eu vou compartilhar tela, pessoal do YouTube, eu não posso compartilhar com você que dá problema. Dá problema. O que eu vou fazer? Vou jogar a aula para puta que pariu. Obviamente. Vou jogar esse aqui que é um videozinho que eu quero ver. Videozinho instrumentativo aqui. Cala a boca o videozinho, né? Para começar ainda. Então, seguinte pessoas do OBS YouTube barra 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 ponto com. Agradecido. A aula curta hoje, né? A aula mais sucinta. Eu vou matar o tempo passando o videozinho para os alunos, porque os alunos já vieram quatro aulas em duas aulas. Em uma aula só. E adiantei muito conteúdo. Vamos ver coletivamente o videozinho. Mas não posso gravar videozinho que é zoado, né, mano? Maus aí, velho. Maus aí. Perdão. Perdão. Pecador aqui. Então, ao invés de gravar videozinho para vocês verem videozinho com a gente, vocês ficam aí lambendo bota. Vão viver a vida. Brigadão, galera do YouTube. Brigadão, galera do BES. Até a próxima aula de Antes dos Estudos. Até a próxima jornada com cerca de meia hora. Eu acho que deu um pouco menos que isso. Essa aula foi mais curtinha, mas foi de coração, tá? Até a próxima, galera. Brigadão.